Música Música É rede número 95 para a equipe que representa a cidade de Quebra-Golo Já está na Bodeira de Jiqui nosso amigo Cateiga Vaqueiro Representa a cidade de Quebra-Golo Sejam todos muito bem-vindos Vaqueiros Lá vem boi, lá vem boi É a equipe que representa a cidade de Quebra-Golo na Bodeira de Jiqui Vai com Deus em Nossa Senhora Vaqueira Rino, vai Catinga, o que é que tem aí, pede se tem vergonha na boca, ei, Catinga, ei, faça um vídeo Rino, não, fala felicidade agora Rino, a caretinha. Vaiqueiro quando é vaqueiro, pega reis, amarra e ferra, não teme mato fechado, grutilhão ou pé de senão.